Respeito é lei Boa Heliópolis É nóis nativa, então chego assim Paraisópolis Cachorro louco sempre tem ali Cachorro magro, porém sensato Beijo no brúquilim, brúquilim Vou chegando, vou cantando assim, assim Amigo é coisa assim Pra se guardar que eu vi Demorou o showman Ninguém me paga e ninguém Mas logo soube Ei, tô também E sou teu pro play Quem tenta me tirar do ranking Enfrenta o chão e o trem Então vai, tudo ok Quem errou, passa a vez Ei, amigo meu, quem? Nada soube de um rei É o podrão, a máfia ou o clima Aqui em quadra 12 Pois é, vacilo, o velho Leio, o clone, o gélio, o beck Ô Zeca, quem quera Tem samba, trota, sexta Tem mais, você conhece Vai, vai, curta essa festa Carlinhos, presidente A bela vista vai tremer Ensaia e lê O samba em rei Os mano aplaude em pé Demorou quem viu Quem onde viu Quer ver hoje na paz Tão feliz por a paz O clima é um conjo O terror veio do céu Mano, como foi cruel E a réc-bléu Crick-cléu O povo é o albufléu Quem fez não quer ser réu Se esconde pra não aglomerar Porque é o remédio Dessa fé que não pode acabar Respeito é lei Eu sei também Sempre respeitei aqui Respeito é lei Eu sei também Lugo em meu lugar Depois não vem que não tem Coca, né? Rápé Eu sei qual é que é Tem loco que se move a ponta pé A minha cara aqui Se quer passar a mensagem Mas pode bem ficar O de malandro é com Maqui Sou sabotagem Sou anti-babe Estilo gangster Quem tenta me tirar do ranking Vendo chame o trem Atende aí Pergunta quem vem Vacilou Play Play Moscou Não tem ninguém 1, 2, 3 Pirata e Timen Cheguei, regressei Não vivo assim Eu vivo de realidade Sou sabotagem Não tem imagem A minha levada é segura Filha da puta Os outros naço não muda O ratatá Esse é o som Celo ex A poia É tipo na quebrada Me lembro emboscada Fazendo seus performances Fazendo seus assuntos Rajada Bem assim Fazendo certo Mais aplicado Tipo mandando recado Parceiro Bem atentado Vou chegar Respeito é lei Eu sei também Sempre respeitei aqui Lugo em meu lugar Enfim Águas praia Da biquinha Catarina Eu vi Itapevi Pirituba Mangue Bórias quebradas Enfim Arapua Heliópolis É nóis naquiva Então chego assim Paraisópolis Cachorro louco Sempre tem ali Cachorro magro Porém sensado Beijo no Bruquili Bruquili Vou chegando Vou cantando Assim, assim E Amigo é coisa assim Pra se guardar Que eu vi 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 Obrigado.